Olá pessoal, vamos colher a ioba? Vou mostrar para vocês como que eu colho. Eu corto com talo tudo, corto com talo, que a gente usa o talo. Essa folha aqui está mais, do lado está mais velha. Então vou pegar essa outra aqui. Vamos ver onde que tem mais. Hoje a janta vai ser taioba. Oi, Polly. Tem mais aqui, mas essa aqui, como ela está debaixo do pé de abacate, o pé de abacate está bem alto. Tem bastante abacate ainda, mas tudo é no alto. Aí quando ele cai, ele vai rasgando as folhas da taioba. Rasgando aqui, essa aqui não está rasgada. Vou pegar ela. Olha o tamanho, está enorme. Olha o tamanho das folhas. Estava cheio de abacate aqui no chão. Eu já catei, pus ali na sacola para me levar. Deixa eu mostrar para vocês ali, já o abacate. Olha, temos aqui que o passarinho comeu. Esse estava tudo no chão, não peguei nenhum do pé. Tudo que caiu no chão, eu peguei. Ainda tem aqui pelo pé. Bananeira, pé de manga aqui na frente. Aproveitar e mostrar tudo o que tem aqui. Esse aqui é um outro terreno que tem aqui da minha irmã. Mandioca, jabuticaba, está enorme o pé. Aqui embaixo tem o pé de laranja. Eu acho que ele está morrendo. Pé de laranja, aqui é outro pé de laranja. Tem umas laranjinhas aqui, olha. Outra ali. Essa daqui, esse pé de laranja aqui é laranja azeda. Cana, mamão. É tudo cana. Dá para fazer caldo de cana. Vou pegar aqui qualquer dia dessa semana. Ainda vou pegar para fazer caldo de cana. Aqui que eu peguei caramuela. Peguei caramuela da outra vez que eu vim. Essa daqui que está lastrada, mas eu não estou achando. As carazinhas. Não sei se ainda tem. Acho que não tem mais não. Acho que as que caiu para o chão deve ter nascido. E aí não tem. Até que tem. Olha aqui. Deixa eu passar para o outro lado para mostrar. Já está escurecendo. Olha. Tem mais ali em cima. Olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Está muito alto. Deixa eu puxar aqui. Peguei duas caramuela, mas ainda ficou bastante lá no alto ainda. Vou voltar aqui amanhã para me encolher aquelas lá. Aqui ninguém come, viu? Vou ver se eu consigo levar. Até aqui pelo chão tem. Que elas vão caindo. Elas ficam no ponto e elas não caindo pelo chão. Então deve ter bastante por aí ainda. Mas amanhã eu venho catar. Vou ver se eu consigo levar. Porque eu chego aqui e fico querendo levar tudo, né gente? Tem que ter um carro bem grande. Meu carro é pequenininho e não consigo levar coisa para todo mundo. Vamos embora, senão vai ficar muito tarde. Para minha mãe fazer a janta lá. Vou pegar aqui o abacate. Uma maria enorme de maria pretinha aqui. Vou pegar aqui a minha caioba. Não está com a folha muito bonita, não? Mas a gente usa o estalo também, né? Só que não está muito feia, não. Dá para aproveitar bastante aqui. A colheita aqui do quintal da minha irmã. Vambora. Até mais, pessoal. A janta, gente, minha mãe já está fazendo aqui. Vai ser mingau de caioba. Vou mostrar para vocês aqui como ela está fazendo. Ela colocou um pouquinho de banha de porco. Aí o temperinho dela de alho e sal, né mãe? Cebola também tem, mãe? Não. Alho e sal. Aí ela está dando uma fritada nele. Vai apoiar? Vai apoiar? Vai apoiar? Vai apoiar? Vai apoiar? Vai apoiar? Vai apoiar a farinha aqui mesmo. A farinha está fácil, Lila. Está cansado, Lila. Está cansado, Lila. Minha mãe vai fazer com farinha de milho, gente. Não vai ser com fubá. Vai ser com farinha de milho. E você? Meator... Ano!!! Não vou ser com carinha de milho. Nossa, folha de taioba já está aqui arrumada. Que a tia arrumou. O fogãozinho já tá quente aqui já, a gente já tava aqui esquentando um pouquinho, já começou a esfriar. Deixa eu aproveitar e falar pra vocês aqui do fogão aqui da minha mãe. O fogão da minha mãe tem, eu não sei se vocês conhecem, tem um sistema de aquecimento pra água do chuveiro. Se chama serpentina. Aí passa lá dentro do fogão, passa uns canos, uns canos de ferro. E aqui dentro tem um cilindro de água quente, que sai a água quente daqui, vai por ali, por cima, e sai lá no chuveiro da minha mãe. Fica muito bom. Pra quem nunca tomou banho de serpentina, é maravilhoso. Toda vez que eu venho pra cá, eu fico querendo que a minha mãe põe fogo no fogão só pra tomar banho de serpentina. Que aí a água, você coloca, né, você controla a quantidade de água quente e água fria, né, que você quer. E aí, como eu gosto quentinho, voltando aqui pro mingau... É bom até derreter no farinha de milho. Ó, minha mãe dissolveu a farinha de milho, eu vou mostrar pra vocês o pacote. Ela dissolveu em água, aí coloca na água quente. Pra cozinhar. Cozinha rapidinho, viu, porque esse daqui já é... Essa farinha já é cozida, né, mãe? É, torrada. Ela é torrada, né, no caso. Você não precisa de cozinhar ela pra comer. Ó, como é a farinha. Segurar, mãe. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Farinha de milho. Isso aqui, gente, eu comia isso daqui com leite, com leite e açúcar. Ah, é muito gostoso. Adoro, tia, comer isso aqui com leite e açúcar. Hum, muito bom. Quando eu acho pra comprar lá, eu compro. Mas às vezes é difícil de achar. Essa farinha de milho também dá pra fazer uma farofa com ela e fica muito gostoso. Gosta, tia? É o favor, né? Foi lá, foi lá, foi lá, foi lá e agora. Minha mãe já temperou, colocou sal, colocou um caldo quinó também e agora já vai colocar as folhas. É rapidinho. Ferveu. Tinha lavado aqui já, já? Já, já tava prontinho já. Já ferveu, já tá, já tá bom. Ai, pode pôr as folhas. Hum, tá muito bom. Todo dia é uma vontade diferente, gente. Eu chego aqui na roça, todo dia dá uma vontade diferente. Essas coisas a gente não come. Normalmente, né mãe? Não é. Aproveita quando vem pra aqui pra comer. Hum, tá com cheirinho bom. Você acha que vai ficar gostoso, Mel? Hum. Como é que gosta? Ô, Dami, pega aquele arroz lá na geladeira lá. Tá gostoso, mãe? Tá delícia. Tá uma delícia. Hum, hum. Tá gostoso, tá com o resto, mãe. A outra fugiu, tá ali comendo já e nem esperou o mingau ficar pronto. Né, dona Melissa? É. E eu aqui tô aqui vigiando. Tá pronto pra nós comer. As folhas ficam verdinhas. É, fica verdinha, né? Tá bonita mesmo. A primeira a experimentar vai ser a senhora, viu, tia? A gente ia fazer com fubá. Nem tava lembrando que esse mingau era feito com esse farinha de milho. Quem lembrou foi a tia. Nós a gente ia fazer do jeito errado. Né, pai? Todo mundo gosta, gente, do mingauzinho. Ainda mais que aqui na roça tá frio. O mingau é bom que esquenta. Olha aí, pai falou que vai pôr uma pimentinha. Pôr uma pimentinha também é bom demais. Tá vendo, gente? Todo mundo gosta. Vamos ver se o meu marido vai aprovar, porque é a primeira vez que ele vai comer. Quando eles vêm comer, eu mostro pra vocês. É um feijãozinho. Aqui, gente, a maioria das vezes faz feijão batido. Eu prefiro, eu gosto mais. Vou servir um pouquinho aqui de mingau. Ô, pai, põe um prato aqui pra mim perto. Não, é transparente. Que dá pra aparecer melhor. Eu tô derrubando tudo. Colocar só um pouquinho, só pra vocês... Só pra vocês verem. Só pra ver como é que é bom, gente. Vocês vêm e eu como daqui. Né, meu? Agora nós vamos provar pra ver se tá gostoso. É bom comer bem quentinho. Ai, tia, tem que pra comer. Tá gostoso, mãe? Tá, tá muito bom. Tem um pouquinho, mamão de mingauzinho? A comida já esforou aí. Tá provado, pai. Pode comer. Tá provado. Tá provado. Tá provado. Tá provado. Já provei e aprovei. Tá provado? Uhum. Ficou. Eu vou com um pouquinho de arroz aqui. Cadê isso, não? É só pra mostrar pra vocês. Ele fica bem verdinho mesmo. Tá vendo? Só que esses mingau tem que fazer e já comer, né, mãe? É. Se esperar, se esperar pra depois, as folhas ficam amarelas. Gente, minha mãe faz bolo de orafianópolis e fala que é o bolo do Ruki. Coloquei um arrozinho, um mangozinho, um feijão. Coloquei um pouquinho de mingau pra mel, né, Mel? Pra comida ficar quente, né? Ficar quentinha, a cadeira já tinha esfriado. Tá gostoso aí, pai? Muito bom. Pôs a pimenta? Pôs. E aí, mãe? É. Que mentira, mãe. Tá contando mentira em rede nacional. Oi, gente. Ele falou que apou a pimenta, mas ele não pôs o... Mentira. Pôs pimenta no seu aí, Mel? Não. Não? Gosta com pimenta ou sem pimenta, tia? Com pimenta. Com pimenta? Com pimenta? Agora nós vamos terminar de jantar aqui, gente. Beijo. Beijo. Boa janta pra vocês aí. Que aqui é a janta na roça. É cedo. Que horas são, pai? Cinco e quarenta e quatro. Cinco e quarenta e quatro, gente. A gente tá jantando. Beijo. Até mais. Fique com Deus. Beijo.